Música Começamos mais um programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese do Rio Grande. Neste programa, estamos trazendo testemunhas de pessoas que fizeram ou fazem parte da Diocese do Rio Grande, resgatando assim estes 50 anos de história. Começamos o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso com a oração jubilar. Lembremos que também a nós é dirigido este convite. Queremos ser Teus discípulos missionários, vivendo em comunidade, num só coração. Envia-nos para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que Teu Espírito Santo, infundido em nós pelo batismo, nos torne Tuas corajosas testemunhas. Interceda por nós a Santíssima Virgem Nossa Senhora de Fátima. Amém. No programa de hoje, teremos o testemunho de Luiz Roberto Artom Paganini, que desenvolveu muitas atividades dentro da Diocese do Rio Grande. O doutor Paganini é rio-grandino, tem 80 anos, é viúvo, tem quatro filhos e quatro netos. Estudou em Montevideo, no Uruguai, e se formou em Medicina na Universidade Leiga de Pelotas. Exerceu a medicina durante mais de 50 anos e hoje é aposentado. Foi criada em uma família cristã. Morou no Uruguai por muitos anos, mas voltou para o Brasil para morar na cidade do Rio Grande. Foi um dos fundadores do Movimento do Cursilho no Rio Grande e participou da Pastoral da Esperança. Atualmente, participa e se dedica às atividades na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Doutor Paganini, nos conte um pouquinho sobre a sua família, como se deu essa sua dedicação à Igreja Católica. Bom, eu desde pequeno, seis anos, sete anos, meu pai era uruguaio, era médico aqui em Rio Grande, muitos anos. E aí, perguntou se eu não queria ir para o Uruguai. Aí tinha uma irmã lá e essa minha tia, muito católica, eu fiz primário lá, secundário, entrei na faculdade de medicina, tudo lá em Montevideo, no Uruguai. Eu ia, vim aqui nas férias, mas eu me, vamos dizer assim, alfabetizei praticamente no Uruguai, no Monte Vidal. E essa sua tia era bem católica? Muito católica, muito católica, de ir à missa todos os dias, às seis da manhã. Uma pessoa que tinha uma perna, até me lembra, perna dura, tinha uma cirurgia que foi mal feita, e ela ia todos os dias. E aí, então, e eu fui em colégio católica, Sagrado Coração de Jesus, dos padres jesuítas, onde nós praticamente íamos. E aí fui, fui indo, mas como tudo na vida, né? Chegou a uma idade, aos 18, 19 anos, a pessoa que tu é um homem, não sei o que, e começa meio que a largar a... Se afastar um pouquinho. Se afastar um pouquinho. E quando deu esse seu retorno, assim, a sua dedicação? Graças a Deus foi no cursílio, quando eu fiz o meu cursílio, em 1972. Os 49 anos que eu fiz o cursílio. E, claro, nunca deixei, nunca, não fui ateu, vamos dizer assim, mas eu tinha largar. Aí, fazendo o cursílio, eu, graças a Deus, encontrei o chefe aqui, o Cristo, né? E, pra mim, foi a salvação da minha vida, foi aí. Não sou nenhum santo, nem nada, mas luto e, graças a Deus, continuo aqui. Bem, e a escolha da sua profissão, como é que você deu? Ou foi a inspiração do pai? Eu acho que, no fundo, talvez tenha sido, né? Sinceramente, mas eu, antes de entrar na faculdade, eu, quando vinha aqui nas férias, eu já ia no hospital, eu já ajudava o meu pai a operar, e eu tava no ginásio. Eu acho que foi, sabe como é? Aí, foi pegando o gozo. Meu irmão também era médico, o meu tio também era médico, então, eu acho que pouco foi por aí. Bom, aí o senhor começou a faculdade no Uruguai, e depois veio pro Brasil. Sim, porque aí, depois, lá pelo segundo ano de faculdade, eu tava no segundo, terceiro ano, não, segundo ano de medicina, eu cansei de estar no Uruguai. Sei, eu examei, eu já tinha 20 anos, e resolvi vir-me embora pro Brasil. Aí, pra fazer vestibular aqui, ia ser muito difícil, porque eu, português, nunca aprendi. Eu não ia passar nunca. E, então, não tinha condições, então, resolvi trabalhar. Mas o meu pai também tentou conseguir uma bolsa de estudo. Naquela época, a minha, pela Revolução e tal. Mas eu fui trabalhar em São Paulo. E aí, quando voltei em Maia, eu vim passar o Natal aqui em Rio Grande, na véspera, assim, chegou um militar lá com uma carta, uma bolsa de estudo pra mim. Pra faculdade de Pelotas, em Pelotas da Faculdade Leiga. Aí, eu fiquei em medicina. Conseguiu retornar a medicina. Aí, vim, entrei no segundo ano aqui na faculdade de Pelotas. Não era tanto pelo dinheiro, a bolsa, era porque eu não ia passar na véspera. E aí, me formei em Pelotas. E aí, conseguiu o idioma em seguida? Não, eu falava, porque eu vinha no verão, eu vinha aqui nas férias, e eu escrevia muito pra... Tinha uma namorada aí, então, escrevendo português. Aprendi escrevendo português por cartas. Sim. Pra maneiras, mas eu escrevo mais ou menos. Mas eu não sou tão ruim, não. Bem, o senhor falou que o Cursilho mudou um pouco a sua vida, né? Não, um pouco não, mudou toda. Toda a sua vida. Que lhe trouxe novamente, né, a se dedicar à Igreja Católica. E o senhor teve uma participação na fundação do movimento de Cursilho aqui na cidade do Rio Grande, não é isso? Isso. Nos conte um pouquinho sobre... O senhor fez aonde o Cursilho em Porto Alegre? Não, fiz em Pelotas. Em Pelotas. Fiz o quarto Cursilho de Pelotas, em 1972. E aí eu e mais outros quatro daqui, até um deles, eu não vou citar muitos nomes, porque me esquece, mas eram os cinco que fizemos lá. E um deles era o doutor Salomão, pra vocês se conhecer. Conheço. Aí depois eu vim, aí fiz o Cursilho, minha dada, né? E aí começamos a tentar formar um grupo aqui e tal, e aí em 73 nós criamos o Cursilho. Com a ajuda sempre do Dom Didonet, o primeiro bispo aqui, né? Que sempre deu uma mão muito favorável ao Cursilho. Como também o padre Beiró, falecido padre Beiró, que era da... Essa era a família aqui da cidade, que também deu uma força. Quando veio o padre João Verrano e tal, tudo. E no Cursilho aí, depois que vocês fundaram, o senhor participou de vários? Ah, sim, depois daí, sim, bom, primeiro, até o primeiro Cursilho, nós criamos o Cursilho em 73, em março, 23 de março de 1973. Essas datas eu guardo, outras não guardo muito. E aí, naquela época, quem comandava chamava o presidente. O presidente era o Gilberto Alem Martins, falecido. E eu era o vice. E aí, depois, fizemos o primeiro Cursilho em 74, no Coração de Maria, a quem nós deveríamos muito. É verdade. Porque aí o Coração de Maria, sabe que ele tinha aquelas crianças que ficavam, então nas férias, ela parece que vinham para casa. Eu já tinha terminado o semi-internado, não sei como é que é. Eu sei que nós fazíamos lá na Casa do Coração de Maria, mas tinha que armar tudo. Era um trabalhão. E aí, no Coração de Maria era muito bom. Aí depois começou a ser realizado na Casa de Formação. Exatamente. Depois de oito Cursilhos de homens, de oito Cursilhos de mulheres no Coração de Maria, conseguiu-se fazer a Casa de Formação, com a ajuda de ossério, ajuda nossa, ajuda de todo mundo. Muita gente, né? Muita gente, muito povo. Fez aquela casa. Que aquela casa foi feita para o Cursilho. Não quero me exibir aqui, mas foi feita, organizar tudo, tudo para o Cursilho. A prova está que a situação dela era organizar para fazer tudo isso. Aí depois ele começou a... Sim, mas era da diocese, claro. Aí outros movimentos também. Bem, o senhor também participou da Pastoral da Esperança, né? Sim. Nos fale um pouquinho o que era a Pastoral da Esperança. Como é que era o trabalho? É aquele... Dá um conforto naqueles momentos que é o mais difícil da vida, né? Quando morre um parente, um amigo, uma familiar. E a gente vai lá e ajuda o padre. Quer dizer, como os padres eram poucos, então eu sempre fiz força para ser criado isso aí também. Porque o padre é difícil, então agora não precisa ir o padre. Claro que pode ir o padre, mas geralmente nós, os membros da Pastoral da Esperança, fazemos a celebração, a encomendação que se diz. Mas a gente vai lá e faz uma coisa. É muito... Tem muitos participando da Pastoral ainda? Muitas pessoas... Olha, eu desde que começou praticamente a pandemia, eu me afastei, logicamente. Mas tem bastante, sim. Bem, o Esquadrão da Vida. O Esquadrão da Vida é algo espetacular. Não sei se vocês conhecem, o Esquadrão da Vida não é uma clínica terapêutica, porque lá não se dá remédios. É uma clínica para drogados, né? Então a pessoa vai lá e se interna, e vamos dizer assim, o tratamento em si é nove meses. Mas que tratamento? Não é de medicamento nenhum. Não tem medicamento nenhum. É só na base da oração e da conversa. E quem comanda lá e ajuda muito para o espiritual, é o Padre Giriboni. Ah, tá, o Padre Giriboni. Isso é a minha cabeça, óbvio, né? O Padre Giriboni é o organizador, né? E nós vamos lá para colaborar. Nós sempre íamos todos os sábados. Eu agora também parei um pouco. Também teve um pouco... Meio que fecharam lá, porque com a pandemia, mas agora já está funcionando. Já está retornando o trabalho. E onde que funciona o Esquadrão da Vida? Onde é que funciona? Quem vai para a Pelota, antes de chegar em Povo Novo, a mão direita. A mão direita... É um serviço, e tu vai lá, tipo um retiro, né? Tu fica lá, fica internado lá. Durante seis meses tu não sai. Palestra, orações, etc. E a partir dos seis meses tu começa um fim de semana a sair, vai na família. E aos nove meses encerra o curso, vamos dizer assim. Sim. Claro. Geralmente há 50, 60, 40 pessoas, tal. Qual é a... Muita gente se converte. Muita gente volta ao normal. Como o alcoólatra também, né? Tudo por um dia, né? Até amanhã não se sabe. Mas há bastante evolução. Muito bom. Bem, atualmente o senhor é ministro da Eucaristia da Sagrada Comunhão na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, né? Nossa Senhora Auxiliadora, sim. E como é que o senhor foi para a Igreja Auxiliadora? Mora ali perto? Eu moro ali perto. Moro na Dom Bosco, né? E a minha esposa, a Fátima, ela sempre era da Colombo, lá na Colombo. E nós moramos muitos anos na Colombo. Então, eu primeiro pertencia ao pai de Beró, que nasceu na família, na cidade. Aí depois foi lá. E o senhor ainda está atuando lá na Nacional? Eu também, na época da pandemia, saí fora. Casualmente eu vou começar domingo agora novamente, porque já estou vacinado. Já dá para dar uma saídinha de casa. Eu acho que tem que fazer uma saídinha. Bem, o senhor falou sobre essa sua participação e o início da diocese, nós tivemos o Dom Frederico. Qual era o seu convívio com o Dom Frederico? Lembra alguma coisa dele? Bom, o Dom Frederico eu acho uma pessoa excelente, mas uma pessoa muito boa. Uma pessoa que se tu olhar assim, tu não dá muita coisa por ele. E um pouco meio antipática, desculpando a palavra, mas ele é uma pessoa excelente, de uma humildade a toda prova. Eu nunca vi uma pessoa tão humilde como esse bispo, não desfazemos de ninguém, mas estou dizendo, o Dom Frederico é um senhor de uma espiritualidade muito grande. Mas o que me chamava a atenção era a humildade dele. Para te dizer, o Cursilho tem uma certa particularidade, naquela época entrava assim na quinta-feira e se saía aos domingos, e tu entra e tu não pode sair. Bom, aí o Dom, quem vinha no início era a turma de Porto Alegre, e quem vinha, o padre que vinha era o padre Florindo, muito bacana. E aí, então estava se preparando o Cursilho, e Dom Frederico ia participar também. Aí o padre Florindo ia ser o seu chamado diretor espiritual, Aí ele disse para o Dom Frederico, o senhor é o dono da diocese, o senhor manda, e claro, quem manda, se o bispo disser que não pode, não tem. Agora, o senhor vai participar. Se o senhor entrar no Cursilho, o senhor não pode sair. Se sair, o senhor não volta. O senhor é o bispo, o senhor pode mandar suspender na fazenda. Mas, tu sabes que ele foi, ele não saiu, ficou todo o tempo. E isso, isso é para nós, é porque uma autoridade, uma pessoa, né? Obedeceu as normas de direito. Sim, uma coisa que para ele, né? Ele já conhecia muito bem essas coisas. O Dom Frederico participou do movimento Focolares, e ele esteve lá na Itália, um tempo, parece, antes serviço, e eles serviam lá, é muito bacana. Eu várias vezes ele esteve na minha casa, mas eu não tinha grandes intimidades com ele. Eu tive convívio, mas ele era uma pessoa muito boa, sinceramente. E com o Dom José Mário e o Dom Ricardo? O Dom José Mário também tive uma grande convivência com ele, com bem mais tempo, mais íntimo, talvez, que com o Dom Frederico. E com o Dom Ricardo, acho ele espetacular. Um cara jovem, né? Que é o que nós estamos precisando, gente jovem. E ele entusiasmado. Um cara muito bacana, muito bom. Com essa história da pandemia, né? Um pouco, não tenho tido grande convivência com ele, acho. Bem, nesses 50 anos da diocese do Rio Grande, nos fale como é que o senhor viu essa caminhada, que fatos marcantes o senhor lembra desses 50 anos da diocese. Alguma coisa ele chamou muito a atenção, o que aconteceu? Não, eu tenho a impressão que sempre foi crescendo a diocese, né? Me parece que sempre houve um progresso, os padres sempre foram muito colaboradores, sempre ajudaram muito aos leigos. E os leigos também, muitos leigos. Ah, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que foi graças ao concílio que os homens começaram a ir à missa. Muitas vezes vai se ofender. Mas eu te digo, na São Pedro, por exemplo, a missa, seis horas, praticamente não tinha homens, eram mulheres. Claro que tinha alguns homens. Tinha alguns, mas não em grande quantidade. Aí quando nós fizemos o curso, nós começamos a ir, nós que fomos, porque nós éramos muito de ir à missa, e é o Santíssimo, né? É o Santo e o Santo Sagrado. E aí começou os homens a aparecer na missa. Bom, eu acho que o movimento de Crucílio, talvez por cima da Sá, ajudou muito a diocese. E trouxe muita gente, especialmente homens. Porque mulheres sempre eram mais homens. Eram mais dedicadas. É, mais dedicadas. E os homens são mais, né? Se acham mais assim. E aí o Crucílio atraiu muito. E continua atraindo. Tá, agora tá um pouco parado, né? Então, assim... Bem, e como é que o senhor faz pra senhor diariamente perseverar na sua fé? Bom, eu acho que a grande coisa pra perseverar na fé, tu tem que ter... Perseverar, tem que ter fé. E a fé se adquire como? Rezando, orando. Pra mim, a grande... O que eu aprendi no movimento de Crucílio, eu encontro com Jesus Cristo no Sacrário. Eu, diariamente, praticamente, digo, agora não tanto, eu sempre passava numa igreja e entrava e cumprimentava, porque como se ele fosse... Se tivesse lá, Jesus, pra conversar com ele. E muitas vezes, eu digo, a melhor coisa é se ajoelhar... Ajoelhar ou sentar, né? Isso não interessa. Na frente do Sacrário. E não falar muito. E escutar Jesus. Isso é o importante. Porque, às vezes, a gente vai lá e só pede, pede, não sei o quê. Não, escuta. O que ele tem pra te dizer? Faz um minuto e se... Um minutinho. Não precisa também ficar... Não é hora. É um minuto, dois minutos. E eu acho que isso aí, o que me ajudou muito é a visita ao Sacrário. O terço, eu sou muito, também, devoto de Nossa Senhora. Eu acho que a Maria é uma pessoa espetacular. e ela ter me levado no colo muitas, muitas, muitas vezes. E isso é... Claro, não sou santo, nada. Sou um... Estou lutando para a santidade, mas... Porque santo vivo também não existe. O santo é só depois de morto. Mas com isso aí a gente vai lutando e... Seguindo na caminhada. Porque a vida é complicada, né? A vida... Agora, uma coisa também que é importante que eu gostaria de deixar claro, que eu já me convenci disso, nós viemos ao mundo nu, sem nada. E vamos voltar para o mundo sem levar nada. Porque muita gente fica muito preocupada em querer adquirir, vem e maltrata os outros para poder... Passa por cima dos outros, pisoteia os outros para adquirir coisas que não vai levar a nenhum lugar. O único que tu poderás levar para o outro lado será as tuas boas obras, né? É verdade. Isso é importante. E a esperança? Como é que o senhor vislumbra a esperança? A esperança é fundamental. A esperança é uma das virtudes teologais, vamos dizer assim. Nós temos que ter esperança no futuro. Nós temos que ter esperança nas coisas que vão melhorar. E temos que ter esperança e acreditar em Deus, em Cristo. E para tudo isso, temos que ter perseverança. Porque a vida é tortuosa. Ela tem curva, tem subida, tem descida. Que é difícil, né? Muitas vezes a gente cai e tem que... Mas não podemos ficar caídos. Temos que levantar. E para levantar, ajuda em Nossa Senhora e Jesus Cristo. Bem, nos deixa uma mensagem para a comunidade do Rio Grande nesses 50 anos aí. Para o pessoal que conviveu com o senhor no cursílio e que está aí nessa caminhada da diocese, né? Deixa uma mensagem. Eu acho que... A comemoração dos 50 anos não foi exatamente como se esperava. Ah, sim, foi o que se esperava. Porque ela pegou a pandemia, né? Mas várias ações estão acontecendo. Eu acho que a diocese está muito bem e nós temos um bispo muito ativo, né? E bacana. E ele empurra. E ele... Isso aí que precisa para nós que estamos mais velhos, meio cansados. Então, ele ajuda muito. E eu acho que temos que... O que o cursílio ensina aqui é o tripé. Nós temos que ter oração. E oração não é só babuciar Pai Nossa, Maria Maria. Claro, isso faz parte. Mas a oração também dá conversa com o Cristo. Temos que ter também estudo. Estudo, digo, não é ser formado. Mas estudar. Conhecer o que é que é. Porque não adianta eu achar. O achismo está cheio. Mas nós temos que ver as verdades e ouvir as palavras do Papa. O Papa Francisco é algo espetacular. E também temos que agir. Porque não adianta ficar sentado. Nós temos que amar mais. O mundo precisa de gente que ame mais. Que espalhe o seu olhar. Que estique a mão. Aquele que toma... Eu dizia sempre na medicina. O doente, muitas vezes, o que é? É um sorriso. O olhar do médico. Não precisa de grandes coisas. Mas, muitas vezes, a gente, como médico, é o número. É o número de quatro. Não é alzira. Nós temos que ser o olho no olho. Isso aí. Acho que temos que amar. Temos que viver mais. Parece que é isso aí. Tá bom, doutor Baganini. A gente vai agradecer muito a sua participação. Eu não sei. Aqui no nosso programa, A Memória Agradecida e Olhar Esperançoso. Trazendo o seu testemunho de fé, suas participações que auxiliaram, né? Dentro dessa caminhada da Diocese do Rio Grande. Muito obrigada pela sua participação. A história aqui é muito obrigado. Até me sinto muito lisonzeado por ter se escolhido. Eu não sou ninguém. Eu sou só um mero lutador e que gosto muito da cidade e amo muito essa igreja. Muito obrigado.